Vamos para o início do jogo, está valendo, deu a saída ao Corinthians. Fora de casa, Garro, movimentação ensaiada, bateu de primeira a Memphis. A princípio pareceu que ele ia deixar o Nicão um pouco mais aberto ali, o Nicão às vezes abria. Só que agora já mudou o jogo, agora o Corinthians já recuou, está chamando o Atlético. Do furacão, vem o Memphis. E o Atlético pode preparar a primeira substituição. E aí o Kaká no rebote consegue fazer o gol, às vezes não adianta você marcar o melhor cabeceador, porque a bola vai parar no pé dele. Alternativa encontrada pelo Atlético, subir um pouco a marcação. Tentar atrapalhar a saída de bola do Corinthians, Memphis Depay. E hoje meteu o gol que abriu a conta, um lindo gol na Neoquímica. Acabaram-se a resolução do Wilton Pereira Sampaio. O Thiago puxa, o Memphis se irrita. Aí braço para lá, braço para cá. Depois o cara a cara, o Memphis reclama. E um cartão amarelo para o zagueiro do Atlético Paranaense. E um cartão amarelo. Ele tenta devolver o Depay. Se esforça o holandês. Girou, conseguiu manter o equilíbrio. É do time da casa. A categoria do Memphis Depay, aquela puxada. O último ataque do Corinthians. Paulo, o Nicão voltou a ser titular. O Corinthians e do Atlético Paranaense não querem saber de vitória do Fluminense. Arbitragem confirma o lateral. Tem pressa o Mateuzinho. Memphis Depay. Deu uma puxada, recolheu. Se movimenta o bidão. Depay de... Bonito. Vamos ver a paulada ali do Memphis Depay. Nenhuma. A calculadora do Serginho que 55. Bonita e rápida. Memphis ganhou no corpo. Chegou dentro da área. Yuri Alberto não... Os últimos segundos. Memphis Depay. Cercado pelo Julimar. Encontrou a brecha. Movimenta lá pelo lado direito. Pediu e recebeu a devolução. Depay. Eric. Que foi buscar um empate ainda no primeiro tempo. Os jogadores do Corinthians no ataque. Acabou passando pelo Memphis Depay. Toque. Volta o Depay. Como se fosse um lateral pela direita. Foi um bom lateral. Um bom lateral. Sabe que o torcedor do Corinthians passou bem pelo Gabriel. Tem espaço o Memphis. Mas o toque veio adiantar. Beleze. O Depay tinha até meio que desistido. O Lucas Beleze. Ele bate na bola. Expectativa na Neokímica Arena. Memphis Depay no capricho. Zero de defesa para o Mikael. Nota. Nota 10 para a cobrança de faz para o Atlético Calandrini. Operada por ele no campo defensivo do Corinthians. Aí a bola vai, 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 vai. Justamente para obrigar a usá-las o Cuejo e o Esquivel. O cliente em campo hoje é ele. Ele que fez a diferença. E que início. Pintou bolinha na tela. Estou indo roubar com o bolso já completo. E o Zapeli 10. Quem saiu para a entrada dele? Roubar e acelerar. Assim como foi o quarto gol do Corinthians. Disputa no alto envolvendo o Yuri Alberto. Pega a sobra Memphis Depay. História desse duelo no Brasileirão. Lucas Beleze. Pesão na coxa. Depois da partida contra o Atlético Cunha. Niesse. Terceira mexida. Saiu o primeiro gol de Memphis Depay.